Alguém me chamou Uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou Só alegria, tem que pulsar a terceira idade, tem que pulsar a vida Olha a turma aí do NET, bom demais Lá em cima com alegria Cozinha tem que ser alegre assim, né? Ei, trem bom, de Minas Gerais pra todo o Brasil, dedo de prosa Caminhando pra 18 anos no ar, o primeiro do Brasil Para a terceira idade aqui pela TV Horizonte Também pelo sinal digital da TV Horizonte Em todo o Brasil Você que nos acompanha pela nossa filiada Em Ponte Nova TV Educar de Ponte Nova Em Montes Claros Vim TV e TV Gerais Em Belém do Pará, pela TV Nazaré Em Campo Grande TV Imaculada E em Viçosa, pela TV Viçosa Olha a terceira idade em Minas Gerais aí, ó Que beleza Gente boa, na cozinha do dedo de prosa Vem pela primeira vez O povo que sabe tudo de samba nas Minas Gerais É o Papo de Samba Quando eu não puder pisar essa menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar essa menina Quando eu não puder pisar essa menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do fogo espiando O meu anel de bamba 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 Vamos cantar todo mundo junto Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na menina Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do fogo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba Pra gente Pra gente Samba É o papo de samba É o papo de samba Ei, beleza A turma gostou Viu, Aninha? Maravilha Muito bom Muito bom Que vozeirão forte Você é pequenininha assim Mas tem um vozeirão firme Forte É... É o que dizem É o que dizem Que bom Essa turma boa aí do samba Muito obrigado pela presença Nós que agradecemos Quanto tempo já tem o papo de samba? Conta um pouquinho da história aí O papo de samba Ele tem 3 anos Inclusive, neste domingo, né? Nós comemoramos o aniversário Gostaríamos, né? De agradecer todo mundo Que teve presente com a gente lá Ah, é? Teve muito samba, claro Teve muito samba Foi um domingo, né? De festejar, comemorar Foi muito bom Muito obrigado Um beijo no coração de todos, né? Que compartilharam com a gente este dia Que beleza E é o papo de samba Aqui de Belo Horizonte Gostou? É bom demais O samba é o Brasil, né? O samba é o povo desse país maravilhoso Que coisa boa Dona Nicinha ficou dali Catando o café dela E sambando ali, ó Fiquei no medo de cair tudo Da peneira lá Ai, ai Gente, olha, deixa eu dar uma dica pra você Que Caldas Novas O ano inteiro O mundo de águas termais Esperando por você E o maior grupo hoteleiro de Caldas Novas Um dos maiores do Brasil Espera de braços abertos Vários hotéis à sua disposição Tá aí, ó Na internet de roma.com.br Ou então na central de reservas 0800-648-9800 Liga lá no grupo de Roma E vá ser feliz Em Caldas Novas, em Goiás O NET Tá aí ou não tá? Ô Amália Que alegria receber você Que Amália Verônica Olá Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Antes de falar qualquer coisa com você Eu quero dizer o seguinte Pra você, pra essa turma que tá aqui E pra todo mundo que tá em casa Que o Dedo de Prosa existe E muito em função também Do apoio maravilhoso Que nós tivemos Durante muitos anos E desde o início Da Faculdade de Ciências Humanas Da FUMEC Através do trabalho que é feito Com o NET Foi o NET Foi a Faculdade de Ciências Humanas A FUMEC Que acreditou no projeto Do Dedo de Prosa Ainda quando o nosso programa Era no papel Então a gente tem que agradecer Muito a vocês por isso Viu, Amália? Nós é que agradecemos Em primeiro lugar De estar aqui De ter sido convidados E é um prazer muito grande Estarmos aqui E dizer pra você Que nós estamos No 27º ano A nossa edição do NET E no ano passado Inclusive nós fizemos As alunas fizeram Fizeram um livro Fizeram um livro Fizeram um livro 25 anos do NET Contando a história Do NET Versos e Reflexos Do NET Que bacana 25 anos Nós publicamos esse livro Com um ano de atraso Porque nós publicamos No ano passado E esse ano Nós já estamos pensando Num próximo livro Mas o NET existe então Há 27 anos Na Universidade FUMEC Nós temos um número Bastante significativo De idosos Que vão até Que chegam até A idade de 89 anos Nós temos idosos Com 89 anos E nós temos Uma caçula também Aqui no meio dos idosos Que é a nossa aluna Andréa Que tem 52 anos Ah, é? Novinha, é? Que já está lá na escola Da terceira idade Cadê a Andréa? Fica em pé aí, Andréa Levanta aí, ó Que bom A Andréa sabe das coisas, né? Sabe A Andréa sabe das coisas O que acontece? A gente tem várias disciplinas, né? A professora Glaucia Nos presenteia Com uma disciplina Chamada Psicogerontologia E nós temos também História da arte Música Já tivemos Fotografia também Agora nós temos também Cinema e Literatura Brasileira O professor Luiz Henrique também Que está aqui nos acompanhando Que ministra essas aulas E eu estou lá Coordenando Lanchando Brincando Com esse pessoal E é muito bom Vivendo com alegria Isso Daqui a pouquinho nós vamos Continuar falando do NET Que tem muita história para contar E a gente hoje está muito feliz Pelo NET estar aqui Porque é essa história bacana Que faz parte do dedo de prosa, viu? Eu agradeço muito mais uma vez Reiteradamente a vocês e a Fumeca Daqui a pouco a gente continua falando aqui A prosa vai ser boa e longa hoje aqui, viu? Sai daí não, a gente volta já já! Tchau, tchau!